Eu sabia que ia chegar e me joguei no mundão Aos 16 tava ali, cheio de disposição Pelas ruas que andei, conheci a traição Mas não deixei de lutar pelo dinheiro do pão Tão muita calma, doutor, sou MC, não ladrão Pensaram que eu ia parar, eu trouxe a revolução Ver as crianças cantar é minha inspiração Sei que as favelas deliram com o som do bom ladrão Que eu sou, sujeito humilde e trabalhador Nunca abandone aquele amigo Eu tô, calando a boca de quem duvidou Pois nada é páreo pra benção de Deus Sou, sujeito humilde e trabalhador Nunca abandone aquele amigo Eu tô, calando a boca de quem duvidou Pois nada é páreo pra benção de Deus Pois nada é páreo pra benção de Deus Oh 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 Não sabia se ia chegar, mas eu vim de coração Aos doze já tava ali, compondo minha canção Amigo que ajudei, já não me chama de mão Mas não desisto do amor, essa é minha tradição Então muita calma, doutor, que eu sou MC, não ladrão Pensou que eu ia parar e eu trouxe a revolução Vendo as crianças cantarem, eu sinto a inspiração Sei que a quebrada pira quando o Jeff solta os gravões Eu sou sujeito humilde e trabalhador Nunca abandone aquele amigo teu Tô calando a boca de quem duvidou Pois nada é páreo pra benção de Deus Sou sujeito humilde e trabalhador Nunca abandone aquele amigo teu Tô calando a boca de quem duvidou Pois nada é páreo pra benção de Deus Pois nada é páreo pra benção de Deus Tá cá puladão Oh, oho, 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 oho O Islam e sempre My house produções Chave memo jodiu Oh, 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 oh